O Colégio Estadual de Pato Branco tem tradição na oferta de cursos técnicos subsequentes e integrados, como esse de administração. Para o ano letivo de 2025, serão ofertados sete cursos integrados ao ensino médio. Dois são novidade e, neste momento, tem lista de espera. A professora Mariane Draghetti explica quais são. Os cursos integrados do Colégio Estadual de Pato Branco estão direcionados aos alunos que pretendem cursar administração, desenvolvimento de sistemas, formação de docentes, que é o antigo magistério, e também, este ano, a gente entra com o curso de eletromecânica. Também temos lista de espera para o curso de enfermagem integrado e também para o curso de estética. São 35 vagas por turma. Para os interessados, as pré-inscrições estão abertas e seguem até o dia 21 de outubro, diretamente na Secretaria do Colégio. Além dos cursos integrados, são ofertados cursos técnicos subsequentes. Esses, para quem já concluiu o ensino médio. Esse ano, a gente abriu lista de espera para o curso de estética. O curso de enfermagem, então, já está com as inscrições abertas para o período noturno, para os estudantes que já concluíram o ensino médio. Qual que é a duração do curso de enfermagem? O público, então, é para quem já concluiu o ensino médio? Exatamente. Então, o curso de enfermagem subsequente, ele tem uma duração de dois anos. Assim como o Colégio Estadual de Pato Branco, outras 25 escolas de 13 municípios da microrregião ofertam cursos técnicos integrados e subsequentes. Todos os cursos são de graça e ofertados por meio da Secretaria de Estado da Educação. O coordenador do Núcleo Regional de Educação, Marcelo Outramari, explica que os cursos ofertados abrangem diversas áreas e alguns são realizados em parceria com o SENAI. São os mais diversos cursos que são ofertados, desenvolvimento de sistemas, administração, cursos em convênio com o SENAI também, que é eletromecânica, eletrotécnica, mecatrônica. Então, tem alguns cursos em Pato Branco e em Palmas com o SENAI. E os nossos cursos estão pulverizados, vamos dizer assim, nas mais diversas instituições de ensino. Então, é muito importante que, mesmo com as inscrições iniciando dia 4 de novembro, os estudantes de nono ano procurem as escolas onde são ofertados esses cursos para ter conhecimento do curso, do que tem interesse, analisando todas as possibilidades para fazer uma escolha assertiva lá nesse dia 4 de novembro ou a partir do dia 4 de novembro, para que no ano que vem já tenha sua matrícula consolidada, sua vaga garantida para início das aulas lá em fevereiro de 2025. Oficialmente, as inscrições para os cursos técnicos integrados e subsequentes começam no dia 4 de novembro, no site areadoaluno.pr.gov.br. Os cursos integrados que acontecem durante o ensino médio não são obrigatórios, mas são uma excelente oportunidade de qualificação para os estudantes que saem dos colégios prontos para o mercado de trabalho. Cursos integrados também, eles são consolidados em três anos, bem como é o regular. Então, a vantagem de se fazer um curso de educação profissional é que ao final do terceiro ano do ensino médio, você já sai com uma profissão. E no ensino médio regular, também você é formado, acaba o terceiro ano, contudo, aí você parte mais direcionado para um vestibular. A educação profissional também prepara para a execução no vestibular, do Enem, contudo, você já tem essa possibilidade de já estar no mercado de trabalho, já até cursando esses cursos de ensino técnico. E aí